Distribuição Califórnia Cidade do Crime 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 Meu Deus, as pessoas ainda usam essas coisas? É que eu gosto de ouvir o que estou escrevendo. Me dá um certo ritmo. É como música. Bom, uma vassoura até que limpa minha varanda, mas qualquer dia ainda compre um aspirador de folhas. Ah, ele guardou ali, em cima da lareira. E ele guardou limpa. Ah, é. Ele sempre cuidou bem do que tinha. Se era dele, mantinha com muito cuidado. Exceto o próprio fígado. É, isso é verdade. A Shea é a bomba d'água. Será que ela ainda... Então vai, tenta ligar. Obrigado pela ajuda, Byron. Qualquer coisa é só pedir, tá? Não devia ter dito isso. Agora vou querer cobrar. E vocês, se cuidem, hein? Mãe! 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 Versão Brasileira O U de Vídeo São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O U de Vídeo São Paulo A casa está boa. Dá pra arrumar, né? Eu pensei em começar com um livro amanhã. Levar a máquina de escrever pro barco. Vê-me se martelando umas páginas dentro da água e não peço umas ideias. Foi só uma piada. Mais um trocadilho, na verdade. Foi o quê? A coisa de pescar as novas... Deixa pra lá. Você devia ir também, devia... levar um cobertor, colocar na doca, está gostoso lá fora. Ia ser bom pra você. Ainda tem muita coisa pra fazer. Olha, o teto não vai cair por enquanto, você devia tirar uma folguinha. Não acho que já ficamos de folga demais nos últimos dois anos? A gente acabou de chegar. Não vou discutir. Eu não estou querendo discutir. Vamos tentar não fazer confusão. Nós não estamos em férias, isso não é uma pausa. É simples assim, essa é a nossa vida. E eu não quero pensar no que deveria ter sido ou no que poderia ser. A gente está bem, Molly. Estamos falidos, Robert. Eu não quero discutir isso agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Munição para espingardas. 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 O meu dia está uma droga. E o seu? Vou precisar de mais água. O retorno do carro da máquina está meio defeituoso. Você acha que suas máquinas foram feitas para serem jogadas de um prédio de dez andares e ainda assim escrever em Guerra e Paz? Mas ela espera que eu seja gentil com ela. Eu vou ter que trabalhar nela o dia inteiro. Eu ia fazer um pouco daquele arroz marrom e esquentar umas latas de feijão preto. Que tal o pato? Sabia que o Chantré diz que faz o melhor fricassê de pato de todos os restaurantes franceses de Nova York? Mas você não comeu nada até estar tirando munição de dentro do peito de um pato real. Você pode guardar essa coisa, por favor? Relaxa, Molly. Não usam essa arma desde... O que é isso, Molly? Por quê? Você carregou a arma. Para quê? Se quiser arroz, preciso de mais água. Cadê elas? O quê? Me solta! Cadê as balas? Tá bom! Não é o que você está pensando. Ah, não. Tenho certeza que não. Dez anos morando naquela loucura e você não andava sequer com um spray de pimenta na bolsa, Molly. E agora o quê? O quê? Tá curiosa, é? Quer aprender a usar? Robert... Segura aqui, Molly. Segura aqui, Molly. Carrega com cinco. Uma no cano, como você já sabe. E quatro no tambor. Você precisa de mais uma, porque remédio não dá para ser retirado do seu estômago. Mas isso aqui não resolveria o seu problema, não é? Como se para uma bala, Molly? Aonde você vai? Não tente! Olha, não tenho que ficar sem minha filha e sem meu pai. Tenho que ficar sem nada mesmo. Espera! Robert! E aí? Toma! Toma publicidade! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não sabia. Com tudo, eu devo dizer que gostei da sua companhia, mas... eu tenho que continuar os meus afazeres. Droga. Oi, tem alguém aí? Não sai daí. E lá vamos nós. Docinho, você não vai sentir nada. Oi, eu não vi você aí. Está querendo me roubar ou o quê? O que está fazendo? Nada que seja da sua conta. É... É... Assunto policial. Senhor, o senhor tem que baixar essa arma. O senhor não ouviu o que eu disse. Eu disse para o senhor... as algemas. As algemas. Como é que é? Eu quero que tire as algemas dela. E por que eu faria... Eu quero que coloque você. Eu colocar? Droga, faz isso! E por que eu faria uma coisa dessas? Não. Tudo bem, para aí. Eu não vou continuar essa conversa... sem a minha arma de trabalho. Eu disse para parar. Não sabe o que significa o termo... obstrução da justiça, senhor. Eu estou falando sério. Não se mexe. Socorro. Eu estou falando sério. Fica longe do carro. Caramba! Fica onde é. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?